Bom dia, queridos, amados, amigos, irmãos do Senhor. Mais uma vez nós queremos chegar até a sua casa, chegar até o seu lar, com uma palavra que Deus já fez repousar no nosso coração. E eu quero compartilhar convosco o texto das Sagradas Escrituras. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23, que diz assim as Sagradas Escrituras. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Por que que aproveita ao homem grandear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que venham o reino de Deus. Eu quero focar a nossa atenção na primeira parte, no primeiro verso, no verso 23, no capítulo 9 de Lucas, que Jesus, ele dá uma exortativa, ele chama a atenção do colégio apostólico, dos discípulos, daqueles que caminhavam com ele, e dos demais que queriam e apreciavam uma boa palavra. E Jesus tinha, até hoje ele tem, né, a palavra de verdade, a palavra de vida eterna. E no verso 23 de Lucas, ele diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Se você observar, nos quatro evangelhos, eles são bem explanativos, são bem claros, são bem explícitos, no que difere a mensagem da cruz. No que se fala da mensagem poderosa e salvífica da cruz. A cruz, para nós, é o símbolo da nossa salvação. E, para aquela época, a cruz era símbolo de humilhação, símbolo de vergonha, símbolo de descaso, símbolo de juízo. Ou seja, Jesus veio para dizer à humanidade que ele se fez juízo por nós, que ele se fez vergonha por nós, que ele se fez descaso por nós. E, infelizmente, nos nossos dias, nós temos experimentado um evangelho de forma que parece-se que se escondem a cruz, ou, pelo menos, o verdadeiro sentido da cruz do Calvário. E Jesus, como todos sabem, ele veio de forma paradoxal para contrair ou contradizer os princípios da religião outrora. Se você observar, a religião, o farisaísmo, ou a cultura, daquela época, dizia que a justiça era do homem, olho por olho, dente por dente. Se alguém fizesse-lhe um mal, pagaria com o mal. Jesus, no entanto, ele vem com a mensagem contrária da que eles estavam acostumados. E ele diz assim, se alguém ferir a tua face, vire a outra, oferece a outra para ele. Jesus dizia, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Jesus diz assim, não peça perdão se você sentiu que você ofendeu alguém, mas se alguém se sente ofendido por você, vá você a essa pessoa e peça-lhe perdão. Jesus diz assim, se alguém lhe pedir a sua túnica, dele a capa. Jesus disse, se alguém pedir para andar uma milha, ande duas. Ou seja, Jesus estava sempre um passo adiante da cultura, do farisaísmo, da religiosidade e talvez da mensagem que pregavam naquela época. Agora, vamos tentar trazer isso para o nosso tempo, para o nosso contexto, para a nossa realidade. Por que vivemos um evangelho que só encontramos vitórias por que nos nossos dias vivemos um evangelho que só encontramos um Jesus que oferece as suas mãos salvíficas? E eu não quero aqui ser apologeta e dizer que Jesus não salva, não cura, não liberta. Pelo contrário, esse é o poder dele. Mas, no entanto, o evangelho que muitos, não todos, muitos, têm tentado pregar ou inculcar na mente da humanidade, da sociedade, nos dias, é um evangelho água com açúcar, um evangelho de vitória, que, na verdade, não é esse o descaso, não é essa a situação, não é esse o contexto. Porque, se fosse assim, Jesus poderia ter vindo e com o seu poder infinito, o seu poder gracial, o seu poder descomunal como Deus e Senhor, ele poderia ter assolado a maldade, tirado os algóis do seu lado e dito, olha, eu vim para vencer e agora eu sou o rei e vou reinar. No entanto, quando aqueles que estavam do seu lado diziam, mestre, deixe-me lhe arrancar da minha espada e dar contra esse que nos persegue, Jesus disse, não, acalma-te, não é assim que procede o amor do meu evangelho, a palavra e a mensagem do meu evangelho. Então, eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, para que nós focalizemos a nossa atenção e observe que no capítulo 9 de Lucas, quando Jesus aborda cada um na epígrafe, ele diz, deve levar a sua cruz. Ele dá pelo menos dois requisitos e ele diz assim, se alguém quer vir após mim, ou seja, se você acha bonito a mensagem que eu estou pregando, se você acha interessante, se você acha vital a mensagem que eu estou levando e então, a partir daí, você quer me seguir, você deve negar a si mesmo. Olha, Jesus já tira o tapete de todos aí e diz assim, tá certo, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, pare de fazer o seu próprio desejo e comece a me ouvir, comece a me obedecer, comece a me entender. Irmãos, e nesta primeira parte do tratado de Jesus, da oferta da proposta de Jesus, ele já nos deixa sem chão, sem solo, sem estrutura, porque qual de nós quer largar tudo, abandonar tudo, negar os nossos próprios desejos, as nossas próprias paixões para seguir um homem como esse, um homem destinado, um homem poderoso, uma palavra diferente, falando do contexto daquela época que pouco se ouviam, ou na verdade não se ouvia de forma nenhuma e Jesus dizia para eles, você quer me seguir e a todos que querem me seguir, primeiro passo, negue-se a si mesmo, segunda coisa, tome a sua cruz, e olha que o texto de Lucas, ele diz assim, tome cada dia a sua cruz, e aí que eu quero fechar esta mensagem desse dia e desta oportunidade, por que que esse evangelho que se prega hoje, um evangelho de só vitória, agora só vitória, agora só conquista, agora só troféu, por que que tentam inculcar na mente dos cristãos uma coisa que na verdade se torna uma utopia, porque a vida não é feita só de vitórias, a própria palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, para os maus, para os ímpios, para ricos e pobres, e circunstâncias nas nossas vidas podem vir de formas absurdas e adversas, agora preste atenção para você não mal interpretar o que eu quero lhe dizer, não estou dizendo que o evangelho tem que ser apenas um evangelho sofredor, como na verdade, por outro lado, nós aprendemos isso com os nossos antepassados, você se lembra que para ser um bom cristão, você não podia ter riqueza, para ser um bom cristão e herdar o reino do céu, você não poderia ter posse, você teria que andar como um maltrapido, isso também não é verdade, mas o que eu quero dizer é que nós temos que ter consciência para que quando enfrentarmos um desafio, Jesus está dizendo, se você está disposto a me seguir, primeiro, negue-se a sua própria vontade, qual que é a vontade do homem? A vontade do homem, infelizmente, é ir contra a vontade de Deus, e alguém está me ouvindo e pode dizer, mas pastor, como é que o senhor pode me afirmar isso? Pare e pense, no momento que você estiver sozinho, se porventura, quem é que fala mais alto em você? A sua carne, a sua alma ou o seu espírito? Entenda-me bem que Jesus está dizendo, largue tudo, largue o desejo da carne, largue a vontade e a concupiscência da carne e siga-me. Segundo, ele diz, tome cada dia a sua cruz, escute irmãos, todos os dias nós derrubamos gigantes, todos os dias nós enfrentamos lutas, todos os dias enfrentamos encargos da vida e na maioria e de muitas situações, pessoas parecem que na sua alma estão sendo crucificadas por causa deste problema, é isso que Jesus está dizendo, pegue este problema que está te crucificando, tome ele consigo e me siga, porque eu posso lhe mostrar o caminho do Gólgota, eu posso lhe mostrar o caminho da via dolorosa, eu posso lhe mostrar que o caminho da cruz ela tem coroa de espinhos, tem cravo nas mãos, tem lança transpassada do lado, tem esbofeteões e outras coisas mais, mas no entanto, quando você entender que com luta, com sofrimento e não apenas só com vitória, você pode alcançar em Cristo Jesus a vitória que você precisa e a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, por isso, eu quero chamar a sua atenção hoje, aonde está firmada a tua fé? Naquilo que você já recebeu, naquilo que você pode fazer, naquilo que você vê, naquilo que você tem, naquilo ou em quem você é ou a sua fé está firmada no Evangelho desse Jesus que vai na contramão de qualquer circunstância. Agora eu quero orar com você e quero orar por você que quem sabe está dizendo pastor, eu tenho tomado todos os dias esta cruz pesada, este encargo, esta dificuldade, esta luta e não vou aqui nomenclaturar o que é a sua cruz, mas para alguns qualquer outra coisa pode ser uma cruz que você carrega, uma situação, uma dificuldade, uma luta, uma luta interior, seja a sua cruz, carregue ela e leve ela ao Calvário e lá no Calvário você vai obter a vitória. Não se esqueça, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus, ele tem cruz, tem gólgota, tem via dolorosa, tem cravos, tem coroas de espinhos, tem soldados romanos nos humilhando, mas também tem a recompensa que ao terceiro dia Jesus teve o prazer de descer o mais profundo abismo e tomar da chave da morte, tomar da chave do abismo a morte e dizer eu venci. Escuta, meu irmão, a veracidade de carregar a cruz é dizer lá em cima do gólgota que você carregou a sua cruz e você a venceu, venceu a luta, venceu o seu obstáculo. Quero orar por você nessa hora e entregar a sua vida, entregar a sua casa, entregar a sua família, entregar essa situação que você está vivendo e tenho certeza que Deus te dará força para carregar a sua cruz. Lembre-se que na estrada de Jesus havia um Simão Sirineu que lhe ajudou a carregar a cruz. Sempre na nossa estrada, sempre quando carregamos a cruz, haverá um Simão Sirineu para nos auxiliar. Senhor, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu oro, eu intercedo, eu peço, eu suplico, eu clamo ao Senhor por a vida deste, por a vida desta que está passando por um momento tão difícil. Uma grura, uma dificuldade, uma intempérie, uma cruz que ele carrega e diz, Senhor, eu não consigo mais, está pesada. Deus, mostra para este, mostra para esta que Tu és poderoso para fazer um milagre na vida dele e que ele, por obedecer a Tua voz e a Tua palavra, o Senhor o abençoará. Por isso, eu declaro a benção do Senhor agora, hoje e sempre, sobre a Tua vida, sobre a Tua casa e sobre a Tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.